O câncer de cabeça e pescoço é um dos tipos de câncer mais comuns entre os homens. Vamos falar sobre esse assunto no nosso quadro Vida. Vida. Oferecimento Hospital São Marcos. Para toda a vida. Para falar sobre esse assunto, já estou recebendo aqui o doutor Selinaldo. Doutor Selinaldo, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Como vai? Boa tarde, senhor. Boa tarde. Doutor Selinaldo, esse tipo de câncer de cabeça e pescoço é um dos que mais tem incidência também no Brasil. São 43 mil casos por ano, de acordo com os números. Por que ele é tão frequente, doutor? Ele é frequente justamente por conta que as pessoas não têm os devidos cuidados que deveriam ter para evitá-lo. São cerca de 640 mil casos novos de câncer e desses casos, 43 mil são câncer na região da cabeça e pescoço. Que é uma região que abrange diversos subsítios, incluindo pele, ouro cabeludo, faz parte. A região mais externa dos lábios faz parte. Todo o trato aéreo digestivo superior também faz parte dessa região da cabeça e pescoço, laringe, tireoide, paratireoides, glândulas salivares, boca. Nós estamos falando aí de um número que é um pouquinho acima, quase 6% dos casos de cânceres, novos cânceres. Se você colocar isso dentro de uma, assim, são muitos casos de câncer, muitas possibilidades, tipos de câncer, é considerado um número alto dentro do universo de cânceres, né? Você pega 43 mil de 600 mil novos casos. É, para ser mais preciso, no caso do câncer no homem, né, o câncer da região da cabeça e pescoço, ele está em segundo lugar com 8,9% dos casos de câncer. No sexo masculino, o câncer de cabeça e pescoço é o segundo mais frequente. Vamos ver, então, o próximo telão. Vamos lá. Onde temos, aqui está, o segundo mais frequente em homens e o quinto mais frequente em mulheres, porque também envolve aí a tireoide, né? É, o câncer de tireoide é mais frequente nas mulheres do que nos homens, bem mais frequente, devido à própria constituição mesmo da mulher, tem diferenças entre a mulher e o homem, tanto que, obviamente, em primeiro lugar no homem, câncer de próstata. Em segundo lugar é o câncer de cabeça e pescoço, no sexo masculino. Em terceiro lugar, em incidência de câncer, traqueia, bronquios e pulmões. Em quarto lugar, o intestino grosso e assim por diante. A região da cabeça e pescoço, ela é uma área muito diversificada e muito também complexa. Dessa forma, tem diversos tipos de câncer, né? E entre si, eles têm diferentes formas de originar os sintomas e diferentes maneiras de o cidadão vir a contrair esse tipo de doença. Bom, vamos ver aqui a próxima informação no nosso telão. Existem sintomas específicos? Porque, como o senhor falou, existem muitos tipos dentro do cabeça e pescoço. Como, então, descobrir-se? É, tem sintomas específicos, sim. Dependendo da região. Por exemplo, no sentido da pele, são manchas que não cicatrizem com bordas irregulares, são câncer de pele. Lembrando que pode acometer o couro cabeludo e precisa ser avaliado pelo médico. O médico vai fazer um exame físico minucioso para realmente descobrir aquela lesão que está no local, de certa forma, escondido no couro cabeludo. Câncer de boca tem sintomas específicos. Mas aí, quando o senhor fala do câncer de pele, o senhor está falando necessariamente do mesmo tipo de câncer que dá em outras partes do corpo? Em outras partes do corpo, em outros sítios, em outras regiões do corpo, mas também envolvendo a pele. Como é o caso do melanoma? Melanoma, que inclusive pode dar até, sem ser na pele, pode o melanoma se originar na mucosa oral, por exemplo. Aí já é um outro tema e é muito mais agressivo. Mas na cabeça e pescoço também? No caso, tratado pelo mesmo especialista, vamos dizer assim. Exatamente. O cirurgião de cabeça e pescoço, que tem a sua sociedade chamada Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, ele trata de lesões de pele também na região da cabeça e pescoço, é com cirurgião de cabeça e pescoço. Muito bem. Vamos então, quanto aos sintomas? Então, eles podem ser variados? Variados. Por exemplo, na cavidade oral, o paciente que tiver, alguém que fale para o paciente que ele está com halitose, que é o mau cheiro na boca, aquilo pode ser de uma doença maligna, pode ser de um câncer. E dificuldade para engolir, alterações na voz, já podem ser de doença na laringe, um câncer na laringe ou na faringe, certo? Alterações hormonais podem até, não necessariamente estão tão envolvidos, mas pode suscitar a suspeita de um câncer de tireoide, que na verdade, muitas vezes, o câncer de tireoide, que é o quinto mais frequente na mulher, é um câncer silencioso. Algumas lesões são silenciosas. O próprio câncer de pele, ele também, de certa forma, é silencioso. no caso de sintomas, até via sangrar, já está em caso avançado. Doutor, casos, por exemplo, que envolvem o sistema nervoso, estando nesse sistema cabeça e pescoço nessa região, também é da especialidade dos médicos cirurgiões? Ah, foi muito bom você perguntar, porque dessa forma a gente pode elucidar toda a população que estiver assistindo, os telespectadores do programa, que alterações no neuroeixo, ou seja, da coluna cervical à região do crânio, já são da especialidade do neurologista ou do neurocirurgião. Entendi. O cirurgião de cabeça e pescoço, ele fica encarregado de alterações no que a gente chama de viscerocrânio. O que é que é o viscerocrânio? É toda a região do crânio, incluindo também o pescoço, que não tem, não está compondo a região do cérebro e da coluna cervical e a medula. Entendi. Então, é a região da garganta, a região do esôfago, a região da faringe, a região dos seios paranasais e fossas nasais e a cavidade oral, que por si só já é outro capítulo por conta da complexidade da geometria mesmo da região, que se divide em vários subsídios. Como é que pode ser feita a prevenção? Como é que acontece, doutor? Então, nós estamos na campanha do julho verde, é o mês dedicado mundialmente ao combate ao câncer de cabeça e pescoço e o julho verde é para alertar a população justamente para evitar que ocorra essas lesões. O julho verde é comemorado no ano todo, no dia 27, no dia 27 é o dia mundial de combate ao câncer de cabeça e pescoço e eu queria até aproveitar a oportunidade do programa para comunicar que no dia 25, no hospital universitário, vai haver um atendimento fazendo parte da campanha de combate ao câncer de cabeça e pescoço, começando às oito e meia da manhã, atendimento a diversos pacientes em caráter de mutirão, onde estaremos lá, eu como a equipe, todo mundo, os colegas cirurgiões de cabeça e pescoço, encabeçados, digamos assim, pela doutora Kátia, iniciará às oito e meia da manhã e nós vamos atendendo até o final dos pacientes, até o final do, quando terminar os pacientes que estiverem naquele dia agendados. Tá certo. Doutor, dependendo do tipo de câncer, o tratamento muda? Qual é o tratamento indicado para o câncer? Na maioria das vezes, o tratamento vai terminar sendo o mesmo cirúrgico. O tratamento cirúrgico, tradicionalmente, e ao longo da história, sempre que se pode operar, sempre que se pode retirar, é melhor do ponto de vista, até do ponto de vista psicológico para o paciente, ele imaginar que tinha uma lesão e que essa lesão foi extirpada. Certo. E o tratamento cirúrgico também, ainda por cima, ele garante, é o principal, como está aqui, é perguntado o tratamento mais comum, ele garante também uma melhor avaliação do prognóstico, ou seja, quanto que o paciente poderá viver ainda mais de tempo, né? Fazer o prognóstico, fazer um diagnóstico preciso, levar a peça para o microscópio, para a análise. Só se permite isso com a cirurgia. Mas tem outros tratamentos também, a depender do caso, pode ser feito o tratamento com radioterapia, com ou sem a quimioterapia. Muito bem. Eu queria agradecer ao senhor, doutor. Muito obrigado pela participação conosco aqui. Eu que agradeço. Foi um prazer recebê-lo. Prazer também. Pra falar de saúde conosco. Muito obrigado, hein?